Alguém num hospital está implorando pela oportunidade que você tem de passar um ano novo e poder aproveitar tudo que você pode aproveitar. Olá e muito bem-vindos ao finale da primeira temporada do podcast Café com Jazz. Sim, estamos no décimo episódio e vamos finalizar e encerrar essa primeira temporada. Como vocês podem provavelmente ver se vocês estão vendo o vídeo ou escutar pela minha voz, eu estou muito grata, muito feliz, muito animada com esse projeto ou o restante dessa temporada. Eu sinto como se fosse uma certa diária, eu acho que eu vou, assim como tudo que eu produzo, eu vou poder olhar pra trás e pensar, nossa, olha tudo onde começou, como está. Só tenho a agradecer vocês por me permitir ter uma plataforma, né, querendo ou não, não somos nada sem vocês. E eu já vou, assim, chegar já agradecendo porque eu realmente estou bem emocionada que estamos encerrando, foram dez episódios. Parece pouco, mas cada um eu tentei trazer todas as emoções, todas as aprendizagens, as lições. Em todos os episódios, alguém me mandava uma mensagem, me emocionava. E eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui escutando, se inscreveram, avaliaram, comentam e compartilham tantas coisas da vida de vocês que cada mensagem que eu leio eu penso, é isso. Eu só tenho certeza absoluta que isso aqui é o que eu quero pra minha vida, tá? Nossa, já começou o episódio assim. Tem a ver com o episódio? Não, mas não tem como a gente fazer um final sem agradecer e lembrar de onde a gente começou lá no nosso primeiro episódio e que dez temporadas depois estamos aqui. E vamos trazer muitas temporadas, isso, claro, depende muito de vocês, desde que vocês gostam do conteúdo, eu vou tentar continuar trazendo sempre muito conteúdo pra vocês, aprendendo, vivendo, pra justamente virar conteúdo, tá? Então, agradeço imensamente. Obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui. E vamos para o nosso episódio que hoje, já que a segunda temporada vai ter um foco mais em contar histórias da minha vida que vocês não conhecem e vocês vão começar a entender por que eu tenho tantas lições de vida, Eu queria encerrar esse finale pensando no final do ano, então hoje eu vou compartilhar o que funciona para mim para fazer com que todos os anos mude minha vida para melhor, graças a Deus. E se isso faz sentido pra ti, cola aqui comigo, vamos ver, pega o que fizer sentido, o que não faz, descarta e vamos embora que 2025 está beirando a porta e tá tudo bem, não precisamos ter pressa, só precisamos organizar umas coisinhas. Antes da gente começar mesmo, não esquece de se inscrever, de avaliar, de fazer tudo aquilo que vocês fizeram até agora, quem não fez ainda, estou de olho em você, pra que a gente possa trazer marcas legais para a segunda temporada, pra também trazer benefícios pra vocês como cupom, algum tipo de promoção que possa valer a pena, tudo isso pensando em vocês como nossa comunidade, tá? Pegue seu café, seu ultra coffee, seu energético, seu chá, seu achocolatado, aquilo que fizer sentido pra ti, que te deixe confortável e vamos embora falar sobre como mudar nossa vida todos os anos para melhor, de preferência. Eu terminei algum episódio, não lembro agora se era sétimo ou se era oitava, falando que não precisa mudar a sua vida todos os anos se não faz sentido pra você. E isso eu vou reforçar antes da gente começar a conversar sobre isso, porque muitas vezes somos vendidas a ideia de que todo ano a gente precisa fazer várias promessas, a gente precisa criar objetivos e metas surreais para que nossa vida possa fazer sentido. Eu não acredito nisso. Eu, Jasmine, particularmente, isso assim, eu faço pra minha vida, eu tenho umas metas, sempre que eu meto surreais, promessa e tal, mas isso não funciona pra todo mundo. E mesmo que isso funcione pra mim, eu não consigo ser o percursor de falar pra você fazer isso. Eu nunca acreditei nisso, porque eu sei o quanto as pessoas a gente atinge em qualquer tipo de plataforma e às vezes eu tô falando pra, sei lá, uma mãe de família que tem 150 milhões de preocupações bem mais importantes do que, sei lá, correr uma maratona. E aí eu tô sentada aqui falando, você deveria correr uma maratona ano que vem? Quem sou eu na fila do pão, sabe? Então, quando a gente dá esse tipo de dicas ousadas ou exageradas, às vezes, a gente exclui muitas pessoas e uma realidade inteira, né? Então, minha realidade eu sei que não é de todo mundo. E aqui eu vou compartilhar o que eu faço. Você vai precisar adaptar pra tua realidade. Não acha que você fazendo exatamente o que a Jasmine, que trabalha em casa, de home office, trabalha muito, mas trabalha em casa, não precisa pegar um transporte, não tem filhos, sabe? Moramos só nós, nossos pets. É muito diferente da sua realidade, levando em consideração idade, condições financeiras, tudo isso, certo? Então, de novo, não vou sentar aqui e falar pra vocês fazerem algo absurdo pra sua vida todo ano, porque isso pode não fazer sentido pra você. Às vezes, a tua meta grande, que eu sempre falo da meta grandona, ela é muito diferente da minha. E isso tá tudo bem, tá? Se a minha meta, por mais que ela pareça, ah, que legal a meta de fulana, às vezes não faz sentido pra ti e só vai te frustrar. Então, alinha-se a expectativa. E agora, já que esclarecemos, vamos para tudo que eu faço todos os anos para que eu possa mudar minha vida sempre para o melhor, tá? A primeira coisa que eu faço antes de pensar no ano que está chegando, eu sempre sento e penso, como que foi meu ano? Parece meio óbvio, mas tem muitas pessoas que nem isso fazem. Então, reflete. Como que foi o ano pra você que passou, né? Claro que os últimos meses talvez seja um pouquinho mais, né, a flor da pele, já que estavam ali, passaram só agora. Mas isso não significa que a gente não deve lembrar dos meses bem no início do ano que passaram. Então, eu sei que pra muitas vezes parece que o ano demorou muito pra passar ou pra outras foi num piscar de olhos. Então, pensa em cada mês, nem que tu vá mês por mês. Cara, o que aconteceu em janeiro? O que aconteceu em fevereiro? O que aconteceu em março? E assim vai indo pra realmente entender como é que foi teu ano. Às vezes você para e você tá sentindo, cara, o meu ano foi muito ruim. Mas foi porque os últimos três meses agora, novembro, outubro, novembro, dezembro, foram ruins. Mas isso não significa que foi de fato ruim, entende? Eu acho que esse é um exercício que a gente não deveria deixar só para o final do ano. E é legal de fazer em seis em seis meses. Porque muitas vezes a gente tá cansado no final do ano de tantas coisas que acumularam durante o ano. E a gente chega e fala assim, nossa, que ano bosta. E não foi isso, sabe? Foi um ano bom, foi um ano legal. Mas você esqueceu que o primeiro semestre, primeiros seis meses foram legais porque elas já passaram. E a gente tem essa tendência de, ah, já passou, acabou, vambora, né? Tipo, só esses aqui que eu tô sentindo na flor da pele que contam. E não é bem assim. Muitas vezes tem umas coisas muito legais que aconteceram, as emoções já passaram. E você guardou na sua gaveta e você esqueceu que foi um ano super legal, tá? E eu gosto de fazer de seis em seis meses. Porém, final de ano é importantíssimo a gente fazer esse reflexo. A gente só consegue gerenciar nossa vida ou qualquer coisa quando a gente analisa. Então, como que eu vou criar qualquer coisa se, primeiramente, eu não sento minha bunda no chão e faço o trabalho duro de refletir sobre como foi exatamente todos os meses, tá? Depois que eu consigo refletir, a próxima coisa que eu faço é mapear tudo aquilo que eu gostaria de alcançar no outro ano, tá? De novo, eu não acho que você precisa criar metas surreais. E eu, particularmente, por mais que eu gosto de metas grandes, eu também gosto de ter o pé no chão, sabe? Eu sou uma pessoa da manifestação, da energia. Eu acredito muito que aquilo que a gente imagina já é nosso. Sim, mas isso não significa que eu não vou ser realista. Até porque eu me conheço. Eu sou uma pessoa que, se eu criar uma meta ousada e eu não consigo alcançar, eu vou me frustrar e aí decepcionar e assim vai. Eu sou, assim, mais emocional. Se você é mais racional e você sabe calcular certinho, então vai fundo e cria uma meta bem grande e tal. Sinão, gente, metas que funcionam pra ti, tá? Eu acho que quando a gente fala e escuta muito sobre metas, sempre a gente acha que as nossas metas não são grandes suficientes. Então, não pega as metas dos outros e sim cria as metas que fazem sentido pra você e pra sua vida, tá? Eu penso, em geral, primeiro, antes de dividir entre meta grande, meta médio, meta pequena, né? Eu gosto de pensar, em geral, o que eu quero pro meu ano que vem, tá? Por exemplo, ah, eu gostaria de me desempenhar mais na natação. Ou eu gostaria de cinco meia-maratonas e, quem sabe, uma maratona. Ou, ah, eu quero fazer um Ironman. Eu ia pensar mais assim e, aí, depois que eu faço isso, aí sim eu começo a quebrar eles em meta grande, meta médio e meta pequena. Por que a gente divide em metas desse jeito, né? Primeiro que a gente pensa, tá, meta grande. Quais são as competências que eu não tenho, que eu preciso para essa meta? Como que eu posso quebrar ele? Porque, assim, uma meta grande, não adianta eu falar assim, ah, eu quero escalar o Everest. Isso não vai acontecer do dia pra noite. Você vai precisar, provavelmente, uma metinha pequena pra alcançar a meta médio pra depois alcançar essa meta grande, entende? A gente divide pra gente conseguir realmente entender o que que eu preciso fazer pra cada uma das minhas metas. Porque, às vezes, uma meta pequena, tipo, ah, eu quero começar a dormir, sei lá, todo dia às oito da noite. Isso é uma coisa que amanhã tu já pode tentar fazer, entende? Ou, ah, eu quero começar a tomar três leis de água todo santo dia. Amanhã tu já pode começar a tentar. Então, já é uma meta que não precisa de tanto planejamento, por exemplo, quanto uma meta grande, tipo escalar o Everest ou fazer uma maratona. Então, depois que eu penso nas coisas que eu quero alcançar pro meu ano, eu divido eles em meta grande, meta médio e meta pequeno. E aí, depois, eu começo a pensar, tá? Quais são as competências que eu não tenho hoje em dia, que eu vou precisar ter para alcançar essas coisas? Por exemplo, a gente vai sempre trazer esse exemplo da corrida, né? Oi, tudo bom? Porque somos da área da corrida. Mas se eu quero correr uma maratona e agora, por exemplo, eu só corro cinco quilômetros, eu vou precisar, talvez, de uma assessoria. Eu vou precisar me organizar financeiramente pra conseguir fazer assessoria. Às vezes, eu vou precisar, sei lá, de um freelancer pra conseguir mais dinheiro, pra conseguir pagar uma assessoria. Então, assim, vai pensando quais são as coisas que hoje te impedem de alcançar aquilo que você quer pro ano que vem. Por que que esse ano tu não fez? Foi dinheiro? Foi tempo? Foi o quê? Pra você, daí sim, pensar, agora que eu sei o que que me falta, você pensa no próximo item, que é o que que eu preciso fazer pra conseguir essas coisas que me faltam. Então, esses três aqui que eu citei antes, eles estão muito interligados. Eu vou pensar naquilo que eu quero pro ano que vem? Eu preciso dividir eles nessas metas, né? Quais são os tamanhos deles. Entender quais são as competências que eu preciso, o que que me falta pra conseguir alcançar. E aí, sim, fazer um plano de ação de o que que eu preciso fazer, então, pra essas competências. Então, foram quatro, desculpa, não foram três. Eu gosto de fazer assim, porque as coisas, às vezes, ficam muito assustadoras. Você chegar e falar que você quer escalar o Everest, é muito assustador. Agora, se eu pego e divido entre Ah, eu vou fazer, sei lá, umas escaladas menores, eu vou contratar alguém que já foi, eu vou pegar um manual dessa pessoa que já foi, entender o que que eu preciso. Eu vou separar um dinheiro, talvez parar de gastar com a saída, e eu vou começar a gastar com essa assessoria que vai me ajudar a escalar o Everest. Isso já fica muito menos medroso, muito menos assustador, do que eu quero escalar o Everest. Eu, Jasmine, sempre fui uma pessoa, como eu sempre falo pra vocês, de criar metas grandes. Eu gosto de metas ousadas, eu gosto de mudar a minha vida, todos os anos, pra mais. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de ter perdido meu pai, tudo isso que vocês conhecem, mas segunda temporada, vou tentar trazer isso pra vocês de novo. Então, pra mim, é muito fácil. Então, pra mim, sempre foi muito ruim. Eu acho que eu tenho TDAH, não vou falar que eu tenho, porque eu não fui diagnosticado, mas pra mim é muito difícil olhar uma meta e só deixar ela desse jeito. Porque se eu deixar assim, ah, eu quero escalar o Everest, e eu não fizer essa divisão de entender se ela é uma meta grande, o que que eu preciso fazer, o que que me falta, por que que eu já não fiz, e aí sim entender o que que eu preciso fazer, tipo, plano de ação pra alcançar essas coisas que me faltam, eu não vou fazer. Talvez você se identifica, mas se eu tenho muitas coisas na minha frente, eu não vou fazer, eu vou achar desculpa, minha mente já começa, tipo, ai, sabe por que que tu fez isso e tal, não precisa, blá blá blá, e aí não rola. Então, se você for parecido, te dou essa dica de fazer essas divisões, como eu falei, dessas quatro pontos, que eles estão muito interligados, tá? Uma próxima coisa que eu sempre faço, e vários de vocês já me conhecem, por causa desses vídeos que eu tenho, vou deixar linkado aqui no YouTube mesmo, é o mapa dos sonhos. Todo ano, eu, Jasmine, amo fazer mapa dos sonhos. Gente, eu já falei, eu sou uma pessoa muito da energia, eu sou uma pessoa muito da manifestação, eu já manifestei muitas coisas na minha vida, não só por, ai, acreditar que as coisas caem do chão, mas, cara, fazer acontecer mesmo, eu acho que energia tá tudo interligado, da forma como a gente encara a nossa própria vida, da forma como a gente acorda e fala assim, eu vou correr atrás disso. A gente pode manifestar o que a gente quiser, mas se não tiver ação, nada vai acontecer. Então, eu amo fazer mapa dos sonhos só para me lembrar todo dia o que que eu quero pra minha vida. Todo ano eu faço e eu gosto muito de chegar no final do ano ou, às vezes, até semestre, olhar pro mapa dos sonhos e falar, caraca, eu já alcancei tanta coisa aqui, sabe? Como eu falo nos meus vídeos do mapa dos sonhos, é tomar cuidado também. Gente, não vai botar alguma coisa lá que pode te desanimar porque é uma coisa que não vai acontecer. eu não vou botar, por exemplo, uma foto de um jatinho querendo comprar um jatinho porque isso não vai acontecer agora, sabe? Mapa dos sonhos, mas um pouquinho realista, assim, aquela coisa que, gente, tá dentro do meu controle consigo. Não vou dizer que não funciona, que não existem várias pessoas que vêm nessa ideia de que a manifestação dessa forma gigantesca funciona, pode ser, mas vamos falar eu pra você, assim, nós aqui, séries humanos básicos, eu gosto de colocar coisas que eu consigo, com muito esforço, alcançar. Então, eu faço mapos dos sonhos todo ano e eu também analiso meus mapos dos sonhos. De novo, pra ver, cara, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, por que que não aconteceu, será que eu queria isso de verdade? Então, isso é muito legal porque a gente faz o mapa dos sonhos antes de virar o ano. E aí, a gente olha, cara, naquela época, um ano atrás, eu queria X, Y, Z. E agora, eu tô aqui, um ano depois, e talvez eu não queria isso, sabe? E realmente eu não queria e não aconteceu porque eu não fiz nenhuma ação, de fato, pra que isso acontecesse. É muito engraçado como as coisas acontecem. Às vezes, você acha que você quer alguma coisa, você chega e não é bem o que você queria. E aí, eu acredito no universo, você acredita no Deus, aquilo que você acredita, você vai olhando, vai pensando, cara, eu sei, sabe? Existe um caminho, existem porquês, existem motivos pelos coisas darem certo e não erraram. Eu prefiro acreditar nisso do que ficar me martelando e batendo a cabeça na parede pensando, ai, por que as coisas dão errado? Não, eu tenho fé. É isso. Uma coisa que eu não deixo passar, passando o ano, virando o ano, é pendências. Gente, parece tão básico de novo, que nem analisar, né, nosso ano que passou, o primeiro item que eu falei, mas muitas pessoas deixam pendências para o outro ano. Não tô falando financeiro, porque eu sei que existem muitas coisas financeiras que, de propósito, a gente está amarrado neles por, sei lá, 12, 5 anos, 2 anos, não tô falando financeiro, mas pendências com pessoas, pendências de papelada, qualquer tipo de pendência que você enrolou o ano inteiro para fazer. Pendências de arrumar teu quarto, por exemplo. Cara, uma coisa, hoje em dia já é um hábito muito grande aqui em casa, graças a Deus, porque a gente ganha muita coisa, amém, mas a gente sempre tem o hábito de, putz, pelo menos uma vez por mês, dar uma olhada no guarda-roupa e ver o que não faz mais sentido, doar, vender, enfim, eu tenho a agonia muito grande com o acúmulo e a gente tem muita coisa e a gente já se livrou de muita coisa, então não sei como a gente tem tanta coisa, mas eu sempre dou um jeito de, cara, se eu não tô usando, alguém pode estar, sabe, pode fazer sentido para outra pessoa e eu tô aqui impedindo esse objeto de viver a sua vida, sabe, então, pendências pequenas que às vezes você tá se enrolando como arrumar alguma coisa na casa, eu tenho muito essa coisa de o ano que vira é uma nova página, de fato, né, 2025, tu tá escrevendo esse capítulo de 2025, por exemplo, você não quer pendências no teu folha, sabe, tu não quer reabiscos, você não queria pegar, virar a página e tá lá cheio de coisas tentando apagar, tu não ia querer, sabe, então, eu penso dessa forma, qualquer pendência que você se enrolou o ano inteiro para fazer, chegou a hora, por isso que já temos esse episódio, porque dá tempo, gente, agora é novembro, tem um mês, dois meses inteiro para você se livrar das suas pendências de novo, não pensando financeiro, a não ser que você possa realmente dar conta dessa pendência financeira, se não, tá tudo certo, você seguiu a tua vida com teu parcelamentozinho, tá? Outra coisa que eu faço é agradecer o ano que passou, tá? Eu acho que a gente é ensinado muito a pedir, a pedir, a pedir, assim, na vida inteira, e a gente esquece de agradecer, sabe? Eu, particularmente, me afastei muito desse lado espiritual, eu já falei isso nas minhas redes sociais agora, recente, que eu me afastei muito dessa parte energética, dessa parte espiritual, principalmente nesse final do ano, eu sinto muito, sabe? Eu sinto muito essa falta, então, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é agradecer, inclusive, eu usava isso como uma forma de manifestação, um dia, se vocês quiserem, vocês colocam nos comentários que vocês querem sobre manifestação, eu posso trazer, tem vídeo aqui no YouTube, mas eu posso trazer tranquilamente, e uma das formas que eu manifestava era escrevendo tudo aquilo que eu gostaria de ter, já no presente, e já agradecendo por ter recebido, era uma forma super poderosa, que inclusive já me deu saudade de fazer, já quero comprar um caderno, porque eu tava pensando exatamente isso esses dias, eu falei, gente, eu não sei nem onde vou parar meu caderno de gratidão, e eu sou uma pessoa que gosto mesmo, então, por que que eu não tô fazendo? Mas eu gosto de agradecer o ano, eu gosto de fazer isso em aniversário também, tá? Esses datas que elas têm uma certa magia, uma certa energia, né? Eu gosto de aproveitar para agradecer. Eu vou dar um exemplo pra vocês, imagina você comprar um presente pra alguém, você entrega esse presente pra pessoa e a pessoa fica tipo, legal, valeu. Agora, imagina você comprar um presente, entregar pra pessoa e a pessoa, meu Deus, muito obrigada, nossa, era tudo que eu queria. Não é mais legal dar o presente pra aquela pessoa do que pra pessoa que ficou tipo, ai, legal, mal agradecido? Então, gente, universo, Deus, tá de olho, tá? Se você não está agradecendo pelo aquilo que você tanto pediu, já recebeu, e ainda tá pedindo mais, é tipo, se fosse vocês, vocês não iam gostar. É assim que eu encaro, então, eu gosto de agradecer sempre, principalmente pro ano inteiro que passou. Por mais que a gente teve dias muito boas, às vezes, e dias muito ruins, e às vezes fase muito ruim, ou às vezes até o ano foi inteiro muito difícil, agradeça, sabe? Agradeça pelo fato de que tá virando a página, você tem mais um ano pela frente, e muitos outros, se Deus quiser, que você pode melhorar, que isso pode virar tudo uma aprendizagem, sabe? E você vai virar essa página, e é isso. Então, eu gosto de agradecer. Essas são as principais coisas que eu gosto de fazer, sem entrar em detalhes, muito, né? Mas eu gosto de fazer essas coisas, porque eu acho de verdade que o virado de ano, ela tem uma energia diferente, sabe? Eu não tô falando, de novo, que você precisa se sentir na obrigação de sentar tua bunda e fazer qualquer coisa que eu tô falando aqui. Se não faz sentido pra ti e tá muito bom como tá, beleza. Eu, Jasmine, sempre gostei muito de todo ano alguma coisa diferente acontecer, porque é isso, sabe? Eu fico pensando, cara, é isso que eu tô aqui na Terra. Eu não quero que simplesmente passe batido, sabe? eu quero aprender mais, eu gostaria de ver mais, eu queria ser mais. Então, não pela pressão da população, mas pela pressão de tudo que eu já vivi, que eu vi que pessoas estavam, sei lá, nos seus leitos, né, no UTI e elas queriam o meu lugar. Elas queriam essa vida, essa celebração de um ano que tava virando. Então, se você tem essa oportunidade, poxa, por que não aproveitar, sabe? alguém no hospital está implorando pela oportunidade que você tem de passar um ano novo e poder aproveitar tudo que você pode aproveitar. Então, eu vejo dessa forma e é por isso que eu gosto de fazer essa organização, essa limpa, esse alinhamento e fechamento do meu ano, tá? Assim como eu vou alinhar e fechar este primeiro temporada do Café com Já. Foi uma temporada incrível, foi uma temporada de muitas aprendizagens, tem muita coisa boa pra vir, se vocês quiserem, é claro. eu quero, eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui com você, eu acho de verdade que isso aqui é um lugar seguro para nós e eu espero poder trazer muito mais lições, muito mais histórias, que realmente isso aqui você sinta como se você estivesse passando a tarde inteira tomando café e falando com suas melhores amigas, sabe? Eu quero sempre que isso aqui seja isso pra você. Eu quero agradecer todo mundo que faz o que eu vou pedir, que é se inscrever, avaliar, comentar, compartilhar com amigos e família ou nas redes sociais, isso tudo é tão importante pra gente e eu sei que não parece, mas é muito. Infelizmente ou felizmente como eu sempre falo também. Obrigado por estar escutando todos os episódios, obrigado por estar aqui hoje, por esse episódio, espero que vocês tenham gostado, espero que possa ajudar vocês de alguma forma e eu vejo vocês na segunda temporada do podcast Café com Já. And with that, 2024 season is over. Beijos e até a próxima temporada.